Olá, meu nome é Henrique. Bom, nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aqui um produto bacana, né? Algumas pessoas me pediram aí pra fazer um vídeo sobre ele. É um produto aí, Jeep. É uma chave inglesa, tá? É um acessório, né? Uma chave inglesa aí, com aquelas multifuncionais. Vem numa capinha aqui bacana de nylon. Um nylon duro, né? Aquelas nylon mais duras, mais rígidas. Aqui é uma fivela pra você passar no cinto, tá? E é um produto aí muito legal, tá? Bem acabado, bem bacana mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui uma chavezinha inglesa. Ela tem, aliás, duas opções, né? Você pode pôr aqui a capa no cinto, né? E ela também tem uma presilha aqui atrás, ó, tá? Pra você prender também. Muito bacana, levinho. Ela tá meio brilhando assim, porque ela vem com um óleo de proteção, tá? Mas é um produto muito interessante, ó. Jeep importado direto do fabricante, tá? De acessórios aí. É um produto muito legal. Tem uma travinha aqui pra você soltar o alicate, ó. Tá? Tem um alicate. Tá? Ela vem com bastante óleo, né? De proteção, tá vendo? A mão da gente fica até brilhando. Mas é pra não enferrujar, tá, gente? Esse óleo que é um óleo que vem de fábrica pra proteger o produto. Depois você pode passar um pano aqui e limpar. Então tem o alicate, tá? Me perguntaram aí se ele tem corte. Ele tem sim, ó. As lâminas de corte lá dentro, ó. Tá vendo? Tem as lâminas de corte. É claro que não consegue cortar, gente, uma coisa muito grossa, né? Mas no fio você consegue cortar tranquilamente aqui, ok? E muito bacana. Tem aí o alicate. O alicate você trava ele aqui, ó. Tá? Tem a chave inglesa, né? Do lado de cá, ó. A chave inglesa. Tem a regulagenzinha aqui, ó. Tá vendo? Muito bacana também. Acho que ela pega aqui, se eu não me engano, até 10, né? Acho que até a chave 10. Pelo tamanho aqui, ó. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é chave 10, tá? De diâmetro aí. Bom, aí ela tem uns outros acessórios aqui também marcando. Tá vendo? Ela tem umas chavezinhas aqui, ó. É um pouco difícil de tirar, gente. Algumas pessoas estão dizendo, nossa, mas é porque o produto é novo. Então, às vezes, é um pouco complicado aqui pra você realmente conseguir tirar ele. A forma de tirar é essa. Você vem cá e empurra. São os bits, né? E ele sai. Tá vendo? Aí, no caso aqui, tem a chave de fenda. Você tem duas opções de utilizá-lo. Aqui na frente e aqui na lateral. Você vai encaixar ele. Tá? Encaixou. Você tem aqui a chave de fenda. Se você precisar fazer mais força, você pode colocar aqui na lateral, ó. Tá vendo? Que aí você tem o torque, né? Pra poder tá fazendo mais força. É um produto de boa qualidade, o metal de boa qualidade também. Tá vendo? Você vê aqui, ó. Encaixou ele. Tá? Ele vem com três bits. Ele vem com a chave fenda, uma chave Phillips e uma chave de fenda pequena. E ele tem a lâmina. Tá? Ele tem aqui, ó. Uma lâmina. Tá? Tem até com um logotipo Jeep aqui também. Bacaninha. Agora, essa lâmina, gente. Ela corta muito. Tá? Ela tem um fio muito, muito afiado. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só de exemplo aqui, ó. Não é aquelas coisinhas vagabundas, não. Tá vendo? É... Ela corta bastante, ó. Então, quem for utilizar, toma cuidado, porque não é que esse canivetezinho vagabundo, não. É uma lâmina bem, bem afiada. Tá? Produto aí de excelente qualidade. Tá, gente? O aço é Stanley, né? Aço é Stanley. E um produto muito bom. Bem acabado. Material resistente. Eu gostei bastante. Tá bom? Me pediram pra fazer um vídeo. Tá aí. Chave inglesa Jeep Multitow. Ok? Até o próximo vídeo.